Hello, students! Teacher Pedro aqui, e hoje nós vamos continuar falando aí sobre o assunto da praia, pessoal, que a gente tinha visto o vocabulário. Então, vamos ver aqui como que a gente monta palavras com os verbos, tá? O que você veste na praia, o que você come na praia, o que você toma na praia, e o que você enxerga na praia, ok? Então, acompanha comigo aí, pessoal, o título ali. Esses aí são os verbos, tá, pessoal? Todos com I, né? Eu que estou fazendo a ação. Então, primeiro ali, I wear, eu visto, eu estou usando, tá? Vamos usar isso pra falar das roupas. I eat, é o que você come na praia, I eat. I see, eu vejo, eu enxergo, tá? I play with, é uma coisa que você brinca com aquilo, e I drink, o que você bebe, o que você toma, ok? Vamos lá, então, pessoal, acompanha comigo aí, repitam. I wear a yellow swimsuit, and you. I eat a red apple, and you. I see a blue dolphin, and you. I play with my green and purple beach ball, and you. I drink lemonade, and you. Então, aqui, pessoal, ele está misturando aí, os verbos que a gente viu ali em cima, com os itens da praia, tá? Então, primeiro ali, eu visto, né, um maiô amarelo, a yellow swimsuit. I eat a red apple, eu estou comendo, né, eu como uma maçã vermelha. I see a blue dolphin, eu enxergo um golfinho azul. I play with my green and purple beach ball, eu brinco com minha bola verde e roxa, bola de praia. E por último ali, I drink lemonade, eu tomo uma limonada. Vamos aí para os exercícios, pessoal. Number one, draw, color, and answer. What do you do? Então, aqui, pessoal, eu vou responder o que vocês fazem, tá? Na praia, nas viagens que vocês fazem, tá? Então, ali tem um quadrinho em branco, e tem o verbo ali embaixo, tá? Você vai escolher algum item que a gente viu lá no vocabulário, e vai preencher ali com o verbo adequado, tá? Se ele fala I wear, você vai falar de roupa. Se ele fala I eat, você vai falar de comida, tá? Então, tem que sempre ver qual o verbo aí que você vai usar, e podem escolher qualquer um deles aí. Number two, pessoal. Based on the kick-off activity, write true or false. Aqui, pessoal, baseado nos textos que a gente viu ali atrás, né, o que o pessoal estava contando ali na praia, vocês vão dizer se é true, verdadeiro, ou false, para falso, tá? Então, vocês vão ler ali o que eles estão falando, e vão ver se é verdade ou não, tá? Se for verdade, põe o T de true. Se for falso, põe o false, ok? E por hoje é isso, pessoal. Thank you. Bye, bye.